Música E ai Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo Pra vocês galera E é o seguinte, como eu disse pra vocês Eu vou cobrir o mundial e também O qualificatório do mundial galera Eu já comecei as transmissões Em live, a noite Sempre que a Supercell me dá o ok E fala, ó, já temos escolhidos aí Os 16 melhores do dia Pra você transmitir, aí eu começo a transmissão E chegamos ao grande campeão do dia Bom, antes eu vou explicar pra vocês Como funciona, tivemos aí os torneios Na semana passada, que definiram 20 melhores classificados Para a próxima fase, com isso Conseguimos chegar a um número de 4 mil jogadores Os 4 mil melhores jogadores Da América Latina galera Dentre eles eu estou, bom, isso é outro assunto Mas o que acontece é o seguinte galera Ontem tivemos o primeiro dia de qualificatório Teremos 8 dias Cada dia tem 500 pessoas batalhando Para apenas uma vaga Na próxima fase Ou seja, teremos o campeão de cada dia Na próxima fase Serão 8 campeões 8 representantes da América Latina Na próxima fase O primeiro dia foi ontem E eu estou trazendo hoje pra vocês A batalha final Onde definimos aí o campeão Do dia de ontem E a notícia maravilhosa é que temos Um brasileiro na próxima fase galera Isso mesmo, o Fantini Do BR Sports Pegou na final O boliviano O Raio Ele foi considerado o melhor jogador Do torneio de seleções Que aconteceu há pouco tempo Onde a Bolívia foi campeã E ele foi considerado o melhor jogador Ou seja Pedreira na final Mas o brasileiro não vacilou E o Fantini garantiu aí A sua vaga na próxima fase Ou seja O Fantini brasileiro É um dos 8 melhores jogadores Da América Latina E agora apenas aguarda Quem são os outros 7 jogadores Que vão classificar Que hoje Teremos mais uma live Pra definir quem é o segundo Mas Isso a gente vê depois Vamos ver agora Como foi A batalha final Do Fantini Contra o Raio Brasil Contra a Bolívia Agora Então Se liga só Momentos finais da live Com Gustavo E Mandrake Participando Vai lá 90 Finalizou 1x0 Brasil Porra Boa moleque Boa mano Zica 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 Moleque zica 1x1 1x1 no placar galera A gente A que a gente acredita Nós acreditamos E é isso que importa Entendeu Calma Olha lá Agora vai rolar Fantini puxou O Raio vai aceitar Aceitou Agora tá valendo galera A última partida do dia mano Ai meu Deus Vamos lá Agora o Fantini tá aqui embaixo Fantini jogando Ele ganhou a primeira Vamos ver Vamos ver Vamos lá Fantini Bora Fantini Zica moleque Já botou ali a Mega Servo na tela Jogando aqui uns panfletinhos Pra ele Vamos lá Botou o Cavaleiro Do outro lado Eu tô achando que é Back deck de besta De x besta de novo E o Fantini Veio de golem mano Ai caraca Mas ele veio de besta? Não Não ainda não Tá confirmado não E cemitério mano Cemitério O que vocês acham? Eu acho que dá Cemitério mano Cemitério Ele Não dá pra counterar É mas ele tá tomando Muito dano mano A torre ficou com mil Mano Ai Aquela parte É dura Mas dá Pra um deck de golem Acho que consegue Ele tem que acertar uma Né mano Ele tá indo do outro lado Ele foi do outro lado Do lado que ele não tomou dano ainda E o cara tá vindo pra derrubar a torre Mas vamos lá Vamos ver O problema é que o coletor dele Foi muito atingido Foi Esse é o ruim Esse é o ruim Vamos ver Vamos ver Tem baby dragon de um lado Golem do outro O cara não botou a torre inferno Botou tornado pra ativar a torre dele Não ativou Foi na torre mesmo mano Boa Já tá valendo Já ajudou Tá dando dano Será que vai igualar? Mil novecentos Tá igualando Tá igualando Ótimo Boa Oitocentos Setecentos Igualou Praticamente igual Legal Na verdade o Fantini tá com vantagem Porque a outra torre tomou muito dano também mano Ai que bom Cemitério moleque Cemitério na tela Vamos ver Vai Brasil Provavelmente ele Nossa Mandou bem mano Mandou bem no esqueletinho ali Segurou Não vai perder a torre mano Não perdeu Agora é o combo dele Tem que matar Um a um em torres O deck de golem cresce muito Sim sim Ele bota lá em cima né Agora tem que segurar esse Boa Segurou Já botou golem Vamos ver Agora tem que chegar o golem lá mano 45 segundos pra acabar Cavaleiro aqui embaixo Cemitério Meu Deus Segura Segura moleque Tronco Vai dar Nossa Veneno mano na tela Mas tem golem com o baby dragon do outro lado mano Ai meu Deus Caiu a torre Vamos ver Vai ter que cair a outra também Pelo amor de Deus Vai cair Ai ele puxou 20 segundos Vai cair Vai cair Vai cair Não tem como Baby dragon Dois baby dragon mano Dois baby dragon mano Cai pelo amor de Deus Caiu 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 Tem golem Dois baby dragon mano Mais um golem na tela Dois golem na tela moleque Vamos moleque Vamos moleque Vamos moleque Vai Puxou tudo Puxou tudo pra torre do meio mano Nossa Eu já vi esse filme moleque Eu já vi esse filme Eu já vi esse filme moleque Vai caralho Vai porra Vai derrubar Vai derrubar Vai derrubar moleque Vai derrubar moleque Boa 100 Vai derrubar Puxou ganhou É nóis moleque É Brasil Boa mano Boa moleque Parabéns mano Caralho Que zica Que zica Que zica 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 Só E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me Eu tô tirando onda Eu tô tirando onda